Boa tarde pessoal Estou gravando mais um vídeo para Para a plataforma Do Youtube É Hoje pessoal quero mostrar para vocês Uma linda seca Que eu acabei Acabei de fazer Aliás Deu um trampo meio pesado já nele Mas só que não terminei ainda Amanhã Vamos ver se termina amanhã Vou botar só mais um fio Só para alguns animais Tentarem vir para o lado de cá E querer passar Entrar para as minhas covinhas de lavoura Os pedrinhos de lavoura já não entram Aí vou Vou dar uma organizada Eu vou dar um giro na câmera Para vocês verem Olha aí pessoal Olha a seca aí Olha a seca Olha A estaca é com quase 3 metros de altura E dentro da terra tem uma base De uns Uns 60 ou 70 centímetros Fiz fazendo logo Fiz para ficar feito Olha Olha Está prestando nada Nada Está de jeito nenhum O vento é quem dá o preço Olha o feijãozinho Olha o feijãozinho Como já está Olha Olha As covinhas de macaxeiro Já nascendo Eu vou me aproximar Eu vou Vou mostrar para vocês Bem pertinho Estou muito contente Pessoal Com a minha lavoura Olha para aí pessoal Que coisa linda Olha para aí Que coisa linda Esse milho como está Olha para aí Acho que ele deve ter Deu que uns 10 dias Por aí assim Acho que é uns 10 dias De plantar 10, 12 dias Feijãozinho tudo assim Olha As covinhas A macaxeira toda nascendo Eu fico contento demais Com uma coisa dessa pessoal Olha para aí Olha para aí Que coisa linda Olha Olha Aqui é a favoreia de velho Está saindo as raminhas Olha Está saindo Olha Eu fico contento demais Eu fico bestinha Olha para aí Que coisa linda É a conhecida É Então pessoal A A cerca é essa aqui Na realidade pessoal Não é assim Uma cerca Uma coisa bem feita Não É que eu improvisei Posso dizer que improvisei Esses arames Dentro desse aqui Por dentro dele tem um Um arame de aço Dentro É negócio de Acho que de internet Essas coisas assim Acho que é Internet mesmo Essas fiação Aí por dentro Aí por dentro desse aqui Esse grossão Tem um Um fio bem fino Né Na grossura assim De um Um palito de fósforo Só que ele é aço O que tem Ele é de aço Né Aí eu Fio essa Essa secazinha aqui Comecei dali Subindo aqui Subindo aqui Subindo aqui Por aqui Acima Até ali Perto desse ranchinho Que tu tá vendo ali Ali Volta onde ela vai ali Até onde ela vai ali Entendeu? O cidadão De um vizinho Grapear cerca dele Dá ali assim Dali assim Não dá pra ver não Os fios de arame Os fios de arame Dá ali assim E é assim Tô Fazendo de pouquinho A pouquinho Pouquinho A pouquinho E vou fazendo E vou fazendo Em nome do Senhor Jesus Cristo Fazendo de De pitadinha Né Ainda tem Um serviço meio Grosseiro Ainda Né Mas não tá Muito que nem era Não né Já diminuiu Diminuiu Um pouco lá Né Mas Ainda tem Tem Um trampo Meio pesado ainda Tem serviço Pra olhar fora Pra dois Três meses ainda Até dizer assim Até dizer assim Terminei Tem coisa ainda Olha o toquinho Que eu arranquei Aqui Na enxada Ó Esse é a voador Toquinho de arroador Arranquei na enxada E tem muitos Pra ali Que eu arranquei Muitos 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 Tá bonitinha A minha lavourinha Tá bonitinha mesmo Graças a Deus Vou plantar mais Algumas colas Por ali Né Tem umas Pátria ali Mais Tem uma mais Baixa Ali pra frente Por ali Assim Por ali Por ali Sai pra Quando eu solto Mais baixo Vou Plantar mais A seca A seca do Do cara É Incrementada Né Pra aí Dos pregos Caibá Eu Entortei ele E transformei em grampo Aí Grampo de seca Mandeira Forte Boa É Pessoal O vídeo O vídeo De hoje Foi esse Né Espero que vocês Passasse a gostar Desse Desse novo vídeo E E até o próximo Né Se Deus quiser A todos vocês Muito obrigado E que o Senhor Jesus Cristo Abençoe a todos E a todas Né E Amanhã eu Vou estar por aqui Novamente E se Deus quiser Eu vou fazer mais 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 vídeo Né Se Deus quiser Nesse exato momento Pessoal Nesse exato momento Eu quero pedir pra vocês Né Dar uma passadinha No canal De Marinaldo De As Brilhas Do meu Pernambuco Dar uma passadinha No canal De Joelson Florencio Dar uma passadinha No canal De Erivan Vida Simples Dar uma passadinha No canal De Silvanaldira Dar uma passadinha No canal De Tony 020 Né Pra ajudar As pessoas Né pessoal Mais uma vez Um forte abraço Pra todos E que Deus abençoe A todos Né E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau